Olá, eu sou o Babá Carlos Costa e você está no canal Falando de Orixás. E o vídeo de hoje vai ser diferente. Ao invés de a gente falar as coisas positivas em relação à amarração amorosa, vamos falar sobre as maiores mentiras quando se fala em amarração amorosa aqui mesmo, na rede. Aqui nos vídeos que você enxerga e vê por aí em diversos outros canais. As maiores mentiras sobre amarração amorosa. Daqui a pouco, mas antes eu quero te pedir você para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque isso é muito importante, deixa aí também seus comentários. Se inscreva se você não for inscrito, viu? Vamos lá? Existem várias mentiras que são faladas sobre amarração amorosa e que deixa inclusive a cabeça de muita gente que procura esses tipos de trabalho é até confuso. Atrapalha a vida das pessoas em todos os sentidos porque atrapalha a cabeça da pessoa. Uma das grandes mentiras que são faladas sobre amarração amorosa é a questão de prazo. Traga seu amor de volta em 24 horas, 48 horas, 7 dias, 21 dias. Essa é uma das grandes mentiras. Porque quem trabalha em prol de consertar uma questão relativa ao relacionamento é a espiritualidade. E a espiritualidade não tem prazo, dia, nem muito menos compromisso com o ser humano, até porque a espiritualidade não vai vender para você um amor, muito menos vender para você uma outra pessoa. Não é uma compra, em qual você vai lá, paga e recebe aquela pessoa pelo seu pagamento. É uma reconstrução de energias que foram destruídas, é uma reconstrução de um relacionamento que acabou, é uma reconstrução ou reaproximação de pessoas que se distanciaram. Muitas das vezes foram feitos trabalhos espirituais que separaram esse casal, esses namorados, esses noivos, e a espiritualidade tem que consertar aquilo ali, desfazendo aquele trabalho negativo de destruição na vida daquele casal ou daquela família, ou daqueles jovens, daqueles senhores. Muitas das vezes a confiança acabou, tem que se trazer a oportunidade de uma nova chance para aquele casal, ou seja, a espiritualidade vai trabalhar para consertar o que o humano destruiu. E às vezes você levou um tempão destruindo aquilo, e você quer que a espiritualidade resolve de uma hora para outra. E nessa questão de você acreditar que você está comprando o seu amor de volta, porque alguns falsos sacerdotes vendem isso para você, e vendem a questão de prazo, então com essa visão de estar comprando, você também quer o tempo de entrega, porque quando você vai lá comprar um produto, por exemplo, na internet, você tem um prazo de entrega, cinco dias, sete dias, dez dias, mas não existe um prazo de entrega para consertar o que for destruído em um relacionamento. A espiritualidade vai trabalhar, vai às vezes entrar numa guerra, numa demanda, porque pode ter acontecido de que alguém também está puxando aquela pessoa que você ama e levou ela embora. E a espiritualidade entra em guerra espiritual para poder trazer aquela pessoa de volta contra quiumbas e obsessores que foram lá e foram pagos para destruir a sua vida. Então a grande mentira é o prazo. Uma outra grande mentira é você fazer uma amarração amorosa, você ligar para uma pessoa e contar lá o seu problema e fazer uma amarração amorosa sem fazer uma consulta oracular para que o sacerdote ou a sacerdotisa veja qual foi o problema que destruiu a sua vida, qual a influência espiritual que existe na sua vida e na vida do seu parceiro e da sua parceira para que vocês não estejam mais juntos. Ou se não existe nenhum tipo de influência espiritual, na verdade seja um problema físico, um problema de incompatibilidade de vocês ou um problema da sexualidade de vocês, ou seja, problemas relativos ao livre-arbítrio humano. E a espiritualidade não tem nada a ver com isso. Então a espiritualidade também tem que entrar nesse meio aí para estar consertando esse tipo de coisa. Você tem que saber se você está bem através da consulta espiritual, você vai saber se você não está afetado por algum tipo de problema espiritual e precisa estar se cuidando para ir depois de se cuidar e estar fazendo um trabalho para trazer a pessoa de volta. E não é isso o fato de você estar fraca espiritualmente que fez a pessoa se afastar de você. Você tem que saber que entidade tem afinidade com você para estar assumindo ali aquele trabalho espiritual no momento que você for pedir. Que vá. Qual é? Tem que saber as questões de orixá da sua vida se você está bem para fazer aquele tipo de coisa. Saber se isso já não acabou e não tem mais chance. Porque existem trabalhos que realmente não dão certo. porque acabaram, acabou, a pessoa não está mais no seu caminho, a pessoa está no caminho da outra porque é uma questão de destino. Então só através da consulta oracular que você vai saber disso. Então o trabalho direto que você liga para o sacerdote, sacerdotiza e faz esse trabalho direto é fake news, é mentira. Outra grande mentira. Outra grande mentira são os valores que as pessoas supostamente pagam por trabalhos de amarração amorosa. Veja bem, tem gente que paga 200 reais por um trabalho de amarração amorosa. 300, 400, 500, mil reais. 700 reais por um trabalho de amarração amorosa. Eu não quero falar sobre valores mas você acha e acredita mesmo que alguém que tem o poder de trazer uma pessoa para perto de você para ela ficar com você, casar com você e cobra 200 reais. Imagina a fila gigante de ônibus vindo de toda a região de toda a parte que não estaria na porta da casa dessa pessoa. Então é mentira. Não existe trabalho espiritual relativo ao amor, de amarração amorosa, dos mais diversos trabalhos que existem que levam o nome de amarração que custe esses valores ínfimos. que não dá para comprar um galo que seja uma galinha para você estar dando para a entidade trabalhar para você é impossível. Geralmente esses trabalhos são golpes que as pessoas aplicam assim como existem diversos outros golpes por aí para que você ligue para lá e ela te dá aquele preço você manda o dinheiro para a pessoa e depois ele te bloqueia nas redes sociais te bloqueia no WhatsApp te bloqueia em todo lugar você não tem mais acesso àquela pessoa que você contratou. e você fica ali paga 300 para um 400 para outro 200 para outro isso não existe. Uma outra grande mentira que existe sobre amarração amorosa é o casamento espiritual. Eu ouvi falar disso uma pessoa me ligou e disse que alguém fez um trabalho para ela que fez o casamento espiritual. Isso não existe é fake news como é que funciona esse casamento espiritual que casa o anjo da guarda das duas pessoas isso é mentira e a gente tem que parar para pensar gente a gente tem que parar para pensar você acredita realmente nisso? Que existe a possibilidade do casamento espiritual duas almas são casadas por uma pessoa aqui na terra que faz lá um trabalho e casa as duas almas isso não existe isso é fake news isso é mais um golpe de estelionato um trabalho de amarração amorosa pode realmente dar muito trabalho porque muita coisa tem que ser consertada porque as pessoas em relacionamento estragam muitas coisas estragam a confiança estragam a questão sexual estragam a compatibilidade das duas pessoas as relações elas esfriam pessoas se metem famílias se metem quer dizer tudo isso a espiritualidade tem que consertar e foi você que fez não existe trabalho nesse valor sacerdote que se preza que sabe que vai ter trabalho e tem que ter cuidado e que vai pegar na sua mão e vai com você até o final desse problema e se houver necessidade de reforço houver necessidade de um outro trabalho de uma outra questão ele não cobra esses preços esquece isso não bate não é qualquer pessoa veja bem sem falar em valores que tem condições de fazer um trabalho de amarração amorosa de verdade não é qualquer pessoa primeiro tem que ter muita fé tem que fazer sacrifício não são baratos essa é a grande verdade então não caia nisso uma outra grande mentira é você ficar fazendo um monte de trabalho de amarração amorosa um em cima do outro isso não existe você vai fazer um único trabalho e ele tem que ser cuidado e reforçado se ele foi muito bem feito e se foi observado todos os outros fatores que existem em volta você está bem espiritualmente a pessoa está no seu caminho ainda gostar de você não ter sido feito nenhum tipo de trabalho se fez tem que desfazer se você precisa ser cuidada também espiritualmente então a gente tem que procurar pessoas sérias para fazer os trabalhos que levam o nome de amarração amorosa mas por que os trabalhos que levam o nome? pois bem não existe um trabalho chamado amarração amorosa existe uma série de magias que são feitas que trazem a pessoa de volta para você e que eles são chamados vulgarmente de amarração amorosa assim como não existe uma religião chamada macumba isso é um nome vulgar que as pessoas colocam nas religiões de matriz africana a exemplo não existe um trabalho chamado amarração amorosa existem uma série de magias que são feitas e que podem trazer consertar aquela questão que foi destruída de um relacionamento de um casamento de um namoro de duas pessoas que se gostam e foram afastadas por força externa ok? tá outra grande mentira é que você cismou gostou ali da Maria não teve nada com aquela pessoa não teve nenhum tipo de relacionamento e você vai fazer um trabalho de amarração amorosa pra trazer essa pessoa que você não teve nada com ela isso não existe pra que um trabalho de reaproximação aconteça pra trazer a pessoa pra gente de você você precisa ter tido algo com essa pessoa ter tido um relacionamento amoroso ter tido relações sexuais ter tido algum tipo de relacionamento caso contrário isso é fake news isso não existe bom, podia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês uma série de coisas que não existe é mentira quando se fala de amarração amorosa mas aí o vídeo vai ficar muito longo se você chegou até o final eu te agradeço quer fazer realmente um trabalho que dê certo quer cuidar da sua espiritualidade quer trazer consertar aquilo que foi destruído no seu relacionamento liga aqui o telefone está aqui 349-8843-7166 Baba Carlos Costa o seu amigo de verdade muito obrigado espero que tenha gostado do vídeo e deixa o joinha e segue isso é muito importante pra gente tchau, tchau